Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 GOOOOOOOL! E logo a bola de novo! Desviou bem! E agora vai! GOOOOOOOL! Vai dar um pouquinho agora! O jogo já recomeçou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 3, 20! Yes, play it! Look at my feet! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! 4 a 3, 4 a 4! Agora o time dá um gol da vitória! Desvio bem em dentro! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Jornal da Buna! Irreconectado! Era pra empatar, agora não entrou! E tá lá! Gol! E fio de papo! 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 Loving isso! Eu quero que esses jogos termina. Sim, mas o corpo vai sentir isso amanhã! Ei! Vamos! 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 E assim, nós vimos! Você foi um em uma vez com uma grande legend! Sim, então Kaka tem uma equipe E eles jogam em um torneio em Dubai Primeira classe, grande grande prize Ele me pediu para ser o capitão Você é sério? Sim, sério Isso é... Unreal, mate! Bem-vindo! Excelente Sim, isso é muito legal Pode ser qualquer um de vocês Eu tenho mais um jogo Um jogo mais, um jogo Vamos lá Lingvações Sim, sim Sim Vem assim! Tá aí o que vocês queriam! A grande final! Dois fumaços lutando pra ser campeão! Agora, o capitão do brilho da família! E pra lá, gol! Gol! Pra fazer um a zero! Foi só na bola! Perdeu o gol! Perdeu de empate! Manos e minas de samba! Eu não tô ouvindo vocês! Mais alto! Perdeu de empate! Incrível! Gol! Gol! Agora, o jogo empacou! Iniciar o jogo! Gol! O que é bom? E outro gol! E outro gol! 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 Estão vencendo agora! A bola foi na trave! Gol! 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 eleve, eleve! É isso, eleve! Eleve, eleve, eleve! Eleve? Eleve! Seguem só um minuto até o final da primeira etapa. Ai, ele perdeu! Incrível! GOOOOOOOL! Pra desempatar o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Segundo empate! No desvite de um gol! Outro! É gol! GOOOOOOOL! Outro gol do time! E vai ser fim de jogo! Seis segundos no final! GOOOOOOOL! E fim de jogo! Ganharam! Jogo de um gol! Muito bem demais! Mereceu levar o caneco! Vamos fazer bagulho! Vale a festa! Qu delighted! MEMAC! 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 O que é isso? 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 Tô lá rolando de novo. Finalização travada. Isso! Gol! Tão vencendo agora. E gol e gol! E gol na bola de novo. Ai, que bem! Olha, quente, quente! E... Zalina, outra meteu o gol no Lolo. Desmilou bem. Só um minuto até o final da primeira etapa. E olha no gol! Gol! Quanto é? Quanto é? Se o Jimmy fizer mais um gol, ganha o jogo. Stick it in! Vamos! Llamar! 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 Juntos porqueles! Seu Minuto, por fim do primeiro tempo. É o gol da vitória! 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 É o gol da vitória!